Música 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 Vamos ver se tem mais morador ali, peraí. Peraí, a gente faz um jeito que eu fizer a coisa. Vamos ver se tem mais morador. Vamos ver se tem mais morador. Vamos ver se tem mais morador ali, peraí. Vamos ver se tem mais morador. Vamos ver se tem mais morador ali, peraí. Vamos ver se tem mais morador ali, peraí. Vamos ver se tem mais morador ali. 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 Vamos lá. O que mais, Beto? Já tirou? É verdade, Zé, com a campanha. Já tirou? Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Por onde eu vou? Aqui, a esquerda ali. Eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá. Mas eu não sei, mas você já está aqui. Ela lá, venceu a lei, é uma ali. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL